e fala pessoal tudo beleza com vocês pessoal para quem não me conhece eu sou o Jonathan Moraes sou aqui do interior do Monte Dourado Pará e o vídeo de hoje pessoal é colhendo uma banana colhendo uma banana aqui no Bananau que tem muita banana de vez e tem que ir tirando e os passarinhos estão se dando bem pessoal e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que está inscrito no meu canal e cada um de vocês estão chegando agora esse canal pessoal é um canal voltado para a agricultura toda semana vou estar trazendo conteúdo novo voltado para a agricultura e desde já agradeço a cada um de vocês que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês a família de cada um de vocês e a minha intenção é o canal crescer pessoal canal sempre crescer cada dia mais procurando fazer vídeo na na melhor forma possível para sempre está trazendo o melhor conteúdo aí para vocês e o vídeo de hoje é colhendo uma banana cortando os cachos de banana de vez aqui já tem muito cacho de vez e vou tá cortando agora e mostrando para vocês aí pessoal o vídeo de hoje não é falando em açaí mas olha a lindeza desse açaí dia 14 agora pessoal dia 14 agora de novembro esse açaí aqui vai fazer dois anos e uma lindeza que ele está aí no dia desse vou fazer um vídeo top aí no açaí falando sobre o açaí mas o vídeo de a banana e é isso aí pessoal quem não é inscrito se inscreva no canal deixa o like e ativa o sino de notificação para você ficar por dentro do conteúdo toda semana e toda honra toda glória seja dada o nosso Deus e lá para vocês ok mel Cobre e contigo Paulo i e a o o o Os passarinhos já comeram bastante, tá vendo? Passarinhos já comeram bastante. Fazendo pra cá, ó. Portalista Criatório Moraes, pessoal, se inscreva no canal, o canal vai ter conteúdo bom toda semana, voltado pra agricultura, pra você que quer começar uma vida no sítio, numa chácara, aqui vai ter vídeo bom demais, dá conta. Essa aqui eu não vou nem tirar. E os parceiros já estão terminando de comer, já. Olha que açaí lindo, pessoal. Olha que açaí top. Esse é um açaí bonito. Quando você vê, pessoal, um tronco de açaízeiro. Desse jeito é porque foi um negócio bem preparado, uma corra bem preparada, um negócio bom mesmo. Olha a lindeza aí. Vamos lá pra cá. O vídeo não é açaí. O que vocês quiserem fazer bem? Estão tornando de comer os parceriais. Eu deixo eles pulindo aqui, eles têm fome. Vamos lá. Pessoal, vamos estar metendo o dedo no like, dando joinha para fortalecer o canal para o YouTube, reconhecer e direcionar nosso conteúdo para as pessoas, vamos estar ajudando, deixando o like no vídeo, não esquece. Vamos lá. 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 é pessoal agora eu vou tirar uns para ali ainda aí vou juntar toda essa banana que eu cortei e carregar no carro de mão lá para o barraco e desde já pessoal eu agradeço a cada um de vocês inscritos no meu canal mais uma vez que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês hoje e fico todos com a proteção de Deus que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês mesmo e até o próximo vídeo se Deus permitir galera Fui!